Agora, economia. O maior evento do setor plástico da América Latina acontece em Joinville, até sexta-feira. E o foco desta edição é o reaproveitamento. Ideias inovadoras e soluções para evitar o descarte inadequado e a poluição chamam a atenção de investidores. Até palha de arroz pode virar plástico. E dos mais resistentes, olha aí. Esses pequenos grãos de plástico valem muito no mercado e despertam o interesse de investidores internacionais. É que a empresa onde o Lauri trabalha conseguiu desenvolver uma tecnologia própria para reciclar garrafas PET e utilizá-las em embalagens de alimentos e até em bombonas de armazenamento de água. Hoje, a indústria alimentícia só pode usar embalagens desenvolvidas com um plástico chamado de virgem, fabricado exclusivamente para esse fim. Começamos em 2015 um processo de desenvolvimento, entendendo o que o mercado precisava e fomos desenvolvendo tecnologias internas para que o produto ficasse descontaminado. Já tem quatro países interessados na aquisição do produto. Já esse economista especializado em engenharia do plástico conseguiu resolver um problema ecológico. A queima da palha do arroz, que antes poluía o meio ambiente, agora vira plástico e ganha um novo destino. Misturando a palha com outros componentes, ele descobriu um material altamente resistente, que interessa ao mercado. A ideia foi patenteada. Utilidades domésticas, parte moveleira, como cadeiras, parte de cabides, que vende muito bem. Temos empresas grandes, renomadas, trocando todos os seus cabides, as suas lojas. Tudo em função desse apelo ecológico, da sustentabilidade. Novidades que estão nas feiras Interplast e Euromold, realizadas em Joinville. 400 marcas expõem no evento, que deve atrair 25 mil visitantes e movimentar 200 milhões de reais em negócios. Para essa edição, nós trouxemos uma grade bastante ampla de conteúdo, paralelo à feira, que trazem tendências do setor, tecnologias inovadoras. São todas palestras gratuitas e que trazem assuntos como reciclagem do plástico, internet das coisas, indústria 4.0. Em mais de 20 mil metros quadrados de exposição, maquinários e tecnologias voltadas para a indústria do plástico, dividem a atenção dos investidores. Muito além do que produzir, a palavra que circula pela edição desse ano é reciclar. O plástico está presente na nossa rotina. Na tigela do alimento, na garrafa ou copo d'água e até na caneta que assinala as decisões. Uma matéria-prima que pode se renovar em infinitas possibilidades, demonstradas nessa usina de reciclagem, montada dentro da feira. Quando o plástico entra, passa por uma esteira, é esterilizado e triturado, para que possa iniciar um novo ciclo. De preferência, longe do descarte e da poluição da natureza. A indústria parece estar consciente desse processo e do papel social que desenvolve. Sem falar que quanto mais reaproveitamento, mais lucro. O material que você consegue reutilizar, ele não vai ser jogado em um aterro sanitário. Então a gente acaba prestando também um serviço aos órgãos públicos no recolhimento desses materiais e tornando lucrativo, gerando uma série de empregos diretos e indiretos aí na cadeia.